Esse projeto significa para mim uma conquista e o início de uma nova fase em minha vida. O meu sentimento quando eu vejo o projeto da minha casa pronta é de realização, porque é tudo aquilo que a gente deseja e a FINGER conseguiu realizar tudo o que eu planejei. Hoje eu me sinto muito feliz de estar na minha morada, na minha casa, porque está do jeito que eu planejei, do jeito que eu sonhei. A equipe da FINGER me acolheu e eu me sinto em casa quando eu estou na FINGER. Eu sou realmente fã de todos eles, porque foi uma relação que a gente construiu de amizade, além de cliente. Eu me sinto muito bem quando eu estou lá e vou voltar nos próximos projetos, com certeza. Música Música